Olá você que acompanha a boa programação da TVA. Começa aqui mais uma edição extra. O programa é dedicado a debater e comentar os principais temas que dominaram a pauta do Legislativo catarinense. Para essa edição temos as companhias mais do que especiais do jornalista e apresentador Rodrigo Cardoso da Band TV Santa Catarina e do Fabiano Rambo, nosso colega do Oeste da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e também agora está com participação na Jovem Pan. Muito bem, o tema principal de hoje para abrirmos o primeiro bloco com os nossos convidados é sobre a questão das rodovias estaduais de Santa Catarina. Um problema histórico que vem se arrastando já há algumas décadas a rodovias, algumas SCs estão há 20 anos sem qualquer manutenção e esse é um tema que acaba envolvendo todo o Estado, a sociedade, a política, a economia, o dia a dia das pessoas, trata de segurança, de conforto, de dinheiro e é uma situação que está premente no Estado. Nós temos aqui em Santa Catarina, para termos uma ideia, mais de 6 mil quilômetros de rodovias sob o domínio estadual, mais de 5 mil desses 6 mil quilômetros são pavimentados, mas 73% desse pavimento está em estado péssimo ou ruim e essa é uma situação que traz dificuldades enormes para Santa Catarina e em todas as regiões. Eu queria começar então com o nosso amigo Rodrigo Cardoso para que ele desse a primeira pincelada sobre a situação das rodovias, lembrando que hoje pela manhã houve um anúncio do governo do Estado do programa Estrada Boa justamente para atacar essa situação, Rodrigo. Pois é, né, Fabián, olá para você, para o Ramo, para todo mundo que acompanha o Edição Extra, sempre um prazer estar aqui para debater os assuntos mais importantes que se reverberam no parlamento catarinense e como de resto da sociedade. Bom, sobre rodovias, a gente vem acompanhando ao longo dos tempos aí análises e mais análises, relatórios e mais relatórios feitos pela FIESC, pela Confederação Nacional dos Transportes, pela Federação de Transportadores de Cargas, por quem vive o dia a dia das estradas catarinenses e a constatação é inequívoca. As estradas do Estado estão em condição ruim, ponto. Não se discute, isso é ponto pacífico, infelizmente. Diante disso, é claro que essas situações acabam sendo discutidas e sendo analisadas na Assembleia Legislativa, o Fórum Parlamentar de Discussões dos Temas da Sociedade Catarinense. E, claro, o governo do Estado promoveu um programa novo com financiamento internacional para dar uma melhorada, por dizer assim, na situação das rodovias estaduais de Santa Catarina. Vem boa hora, está na hora realmente de atacar esse problema que joga demais, joga muito contra a competitividade da economia catarinense. O Rambla da região oeste sabe a dificuldade que é escoar produção, trazer produção para os portos, para cá, para o litoral, por causa do Estado. Em muitos casos, lastimável das estradas, especialmente estaduais de Santa Catarina. Portanto, vem sim, em boa hora, o programa do governo do Estado. Atacar esse problema é fundamental, porque isso diminui o custo logístico. Diminuindo o custo logístico, aumenta a competitividade no mercado internacional e também no mercado nacional. Fabiano Rambla, a região oeste foi, inclusive, destacada no lançamento do programa. É onde estão os maiores problemas, muito embora a pontuação do Rodrigo excelente, há problemas no Estado inteiro, a situação é realmente crítica, mas o oeste é ainda mais crítico. Acho que chega realmente em uma hora excelente esse programa, esse lançamento, como é que você vê a situação em geral? Bom, Fabiano, prazer rever o amigo, rever o Rodrigo também. Estar aqui na TVA novamente para debater esses assuntos com os colegas é sempre uma alegria, uma satisfação muito grande. Esse assunto, o Estrada Boa, lançado nesta quinta-feira, foi um momento importante. Afinal de contas, o governo do Estado vai utilizar recursos da ordem de 1,5 bi, que será emprestado do BID e BNDES e não tenho dúvida que o Estado também vai botar mais recursos nesse programa, conforme o próprio governador já discutiu com o próprio secretário Comper, com o secretário Sivert, da Fazenda, pra organizar e fazer a recuperação. E tu sabes que aqui em Pinhalzinho, onde eu moro, nós temos uma importante SC que é a 1,60. A 1,60, a última grande reforma que ela teve foi de construção de pavimento e eu estou falando no primeiro governo de Luiz Henrique da Silveira. Então, estamos falando há 20 anos. E agora, a 1,60, ela se transforma num calvário para quem trafega. Ministério Público já fez ação. Da mesma forma, também, houveram três anúncios de melhorias na rodovia, só para citar esse exemplo, que devem ter outros de Estado afora. E agora, a gente espera que haja uma execução de uma recuperação consistente com a elaboração, em alguns momentos até, desses refúgios, porque são fundamentais, inclusive, para a segurança na via. E é um esforço que o governador Jorginho Mello, que contou, inclusive, com o apoio da própria Assembleia Legislativa, vai agora poder executar. E com um destaque importante, Fabián e Rodrigo, conforme me confidenciou nesta quinta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Mauro de Nadal. Lá em 2021, quando o deputado Mauro foi presidente pela primeira vez da Assembleia Legislativa, ele entregou recursos da economia da Assembleia para fazer um elevado em rodovia federal, no entroncamento da 282 com a 158. E agora, essa obra deverá ser lançada, deverá ter o seu início de execução muito em breve. Então, é um assunto que o governo tem olhado agora, e a gente acredita no governo, porque são seis meses, ele tem ainda muito tempo pela frente, e a gente acredita e vai dar esse voto de confiança, tanto para o governo, quanto para os deputados, que também fazem essa cobrança toda e reivindicação, porque o papelzinho no bolso dos parlamentares aí, com as rodovias que precisam de melhorias, deve estar gasto. Mas, creio que, havendo essa boa intenção que o governador já sinalizou, vai alguma coisa ser feita sim, e a gente espera que seja uma realidade essas recuperações todas que estão no pacote. Fabián, só pegando uma carona nisso que o Rambo acabou de falar, o Rambo citou o financiamento total, um bilhão e meio de reais. Para o governo conseguir um financiamento desta monta, um financiamento robusto, afinal de contas é um bilhão e meio de reais, a casa tem que estar arrumada. E isso evidencia o trabalho bastante sério, bastante firme, que fez o secretário estadual da Fazenda, Cléber Sossibert, secretário da Administração do governo de Jardim Mello, que, ao longo desses primeiros seis meses, já colocaram a casa minimamente em ordem, mesmo com todas as dificuldades orçamentárias, aperto fiscal, foi feito um programa de ajuste fiscal, tudo isso deixou a casa mais ou menos arrumada e possibilitou ao governo do Estado ter capacidade de endividamento, capacidade de se financiar no mercado internacional, o que possibilitou-se um bilhão e meio. Portanto, também tem um trabalho de gestão muito forte da Fazenda Estadual e da Administração Estadual nesse sentido. Exatamente. Durante o lançamento do programa, o governador evidenciou, enalteceu o trabalho do secretário Cleverson, do secretário Moisés. E aí eu vou entrar com vocês no segundo aspecto do mesmo tema, que é o papel da Assembleia. O Rambo falou do papelzinho, o presidente Mauro de Nadal esteve também representando o Legislativo catarinense no lançamento do programa Estrada Boa. E ele, em seu discurso, comentou que guarda um papelzinho e tirou o papelzinho, viu, Rambo e Rodrigo, do bolso desde 2011, quando ele foi eleito deputado pela primeira vez, e lá estavam elencadas algumas rodovias SCs do Oeste, e ele está com papelzinho até hoje. Ele disse que já jogou fora o papelzinho, já pegou de volta, e daí ontem foi dito a ele que deveria, então, jogar fora definitivamente o papelzinho, porque as rodovias ali elencadas estavam contempladas. A Assembleia, evidentemente, teve um papel fundamental, o Rodrigo já colocou, queria que vocês abordassem, aprofundassem um pouquinho nisso, porque o financiamento é de R$ 1,5 bilhão, a casa está arrumada, foi aprovado pela Assembleia de forma também salary, e o governo do Estado vai aportar outros R$ 665 milhões, que evidencia mais um aspecto de que a casa está assim arrumada. Sobre o financiamento, colegas, ele é um financiamento aprovado desde 2017, esse do BID, e alguns até podem pensar, mas por que pegar financiamento do BID? Por que financiamento do BID? Porque realmente, como sendo um banco de desenvolvimento, BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele tem taxas de juros menores do que se ele fosse financiar em qualquer outra situação. O Estado de Santa Catarina pagou cerca de R$ 2 bilhões, aproximadamente, em juros da dívida pública, já viu, Rodrigo, aproveitando o momento. A dívida pública de Santa Catarina, ela é de cerca de R$ 20 bilhões, R$ 20 bilhões, certo? O orçamento do Estado projetado para 2024, conforme a própria LDO, é R$ 48 bilhões. O Estado de Santa Catarina, sim, ele apresenta condições de endividamento. Claro que o governador sabe das preocupações com relação à folha de pagamento que está crescendo, o parafisque que foi lançado é uma resposta que o Estado está fazendo a lei de responsabilidade fiscal, mas essa realidade toda o secretário Silver tem feito. E a Comissão de Finanças e Tributação, liderada pelo deputado Marcos Vieira, sabe muito bem de toda essa realidade, de tudo que está sendo feito. E creio que se Santa Catarina não tivesse essa condição, não teria sido aprovado como foi. Isso que estou falando lá em 2017 e que agora, inclusive, está na lei orçamentária desse ano, a utilização desse recurso para fazer esse tipo de trabalho. E a LESC tem mostrado um protagonismo muito grande no último governo e já começou 2023 mostrando um protagonismo muito interessante, melhorando os muitos projetos. Rodrigo Cardoso, o papel da Assembleia é fundamental, evidentemente, além da questão institucional, também a voz dos catarinenses que chega para o governo, chega para as instituições, chega em Florianópolis para dar essa pincelada e criar esse mapa de atuação do governo também, né? Fundamental, Fabián. Fundamental o papel da Assembleia Legislativa, até porque a pressão dos setores, a pressão do setor produtivo, da sociedade, das comunidades que sofrem com os problemas, e a gente está falando aqui no caso específico das fotovias, essa pressão reverbera em cima dos parlamentares, são os representantes do povo. Então, é a eles que cabe ouvir realmente as demandas da sociedade, das diversas regiões do Estado e apresentar essas demandas para o Poder Executivo para a formulação de políticas públicas que dêem contento a essas questões. Falamos aqui de rodovias, portanto, os parlamentares recebem as demandas dos municípios, das comunidades, do setor produtivo e encaminham isso para a discussão no Parlamento, para a discussão no Poder Executivo, e desta cirurgia nasce em projetos como este, nasce em financiamento como este, que aí levam, então, a esperança a aumentar de que, de fato, a situação da malha rodoviária catarinense tenha uma nova realidade a partir deste programa do Governo do Estado, com uma participação bastante efetiva, bastante importante do Parlamento catarinense. Muito bem. Foi o deputado Fabiano Dallusmo, das principais vozes da questão das SCs, da infraestrutura catarinense no Parlamento. E aí eu entro no segundo aspecto aos colegas sobre a questão do Pacto Federativo. Nós também temos BRs, que são fundamentais, rodovias federais em Santa Catarina, que também precisam de investimentos. E o deputado Mário Mota fez aqui um levantamento e trouxe um número que a gente mais ou menos já tem noção sabe como é que funciona, mas quando a gente vê esse número, vê essa situação, causa espécie. É um deboche que o Governo Federal vem fazendo historicamente. É o governo A ou B com Santa Catarina. Em 2021, de acordo com o deputado Mário Mota, Santa Catarina mandou R$ 69 bilhões de reais à Brasília e recebeu de volta, amigos, R$ 471 milhões de reais. Eu pergunto como mudar essa realidade porque ela reflete diretamente na infraestrutura também federal, que é interligada com o estadual e o povo anda nas BRs, não quer saber se é estadual, se é federal, se é municipal. O pagador de impostos quer ver o retorno. Olha, Fabinho, sobre essa questão do Pacto Federativo, eu tenho uma posição, uma opinião que é a seguinte. Primeiramente, a gente precisa considerar que o Brasil é um país só. Norte, Sul, Leste, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste, é tudo Brasil. Tudo é Brasil. E, historicamente, o Brasil tem um desenvolvimento bastante desigual entre as regiões brasileiras. Você tem regiões em que o desenvolvimento veio maior e tem regiões que o desenvolvimento veio ainda bastante longe da realidade. Então, há um desequilíbrio muito grande no desenvolvimento. É natural, diante deste cenário, partindo desta premissa, de que os estados cujo desenvolvimento está mais acelerado enviem mais recursos. E é natural que os estados em que o desenvolvimento ainda não é desejado recebam mais recursos. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Dito isso, isso, para mim, tem que ser levado em consideração também uma premissa básica. Agora, diante dessa situação, não dá para ignorar, de fato, a realidade de que Santa Catarina envia muito dinheiro e recebe pouco. O fato de estarmos numa situação desenvolvida acima de, entre aspas, vamos dizer assim, de outros estados brasileiros, não nos permite dizer que aqui não tem problema. Temos vários, precisamos atacá-los. O que serve de alento é que, neste ano, os recursos para rodovias federais e obras importantes começaram a vir, começaram a aumentar de maneira significativa. Isso é um alento, isso é importante, que essas rodovias federais, essas obras que estão sendo feitas, 470, 280, o próprio contorno viário da Grande Florianópolis, enfim, que tudo isso seja concluído o quanto antes e que, se tiver que conceder para o setor privado, para cobrar um pedágio, que garanta qualidade, que assim seja, mas sem deixar de lado o fato de que somos um Brasil só e é preciso que os estados menos desenvolvidos recebam o apoio, recebam o suporte para atingirem o nível de desenvolvimento dos estados mais desenvolvidos. Fabiano, tuas considerações sobre o Pacto Federativo, muito bem colocado aí, um ponto de vista muito claro e muito respeitável do Rodrigo, sobre a questão do Pacto Federativo, o envio de recursos, o retorno e a questão das BRs federais também aqui no Estado. Legal, eu vou simplificar o teu número, viu, Fabiano? Nós somos o segundo, terceiro estado mais arrecadador do país e o penúltimo que recebe recursos, tá? Para ilustrar um pouquinho essa situação. Só que nós temos que levar em consideração aquilo que o Rodrigo falou. Aqui no Sul, a gente tem essa questão aí de achar que a gente é menos assistido, aquela situação toda do que o Norte, o Nordeste, e é bem verdade, os números estão mostrando isso. Por exemplo, o Maranhão é o estado que mais recebe recursos do governo federal. Entretanto, não vamos nem comparar o estado do Maranhão com o estado de Santa Catarina ou aqui do Sul, ok? Mas vamos considerar o seguinte, pacto federativo. Agora nós discutimos, aprovado inclusive pela Câmara Federal, a reforma tributária que já prevê uma situação de pacto federativo, uma redistribuição de recursos. Isso, para dar uma melhorada, deve levar 50 anos. recursos. E por que que isso é uma realidade muito distante de mudar essa realidade? Da federação ficar com menos recursos e isso vir mais para os estados e mais para os municípios? Porque o governo federal, ele vem registrando ao longo do tempo uma descompensação fiscal enorme. Ele gasta mais do que arrecada. Os números estão aí mostrando isso. Então, se ele deixar mais para os estados e para os municípios, literalmente a nação quebra. A federação, o governo federal quebra. Então, é uma realidade bem difícil. Agora, o governo também deve olhar para as suas rodovias. Se ele não tem condições de melhorá-las com recurso público, então, infelizmente, nós vamos ter que partir para a questão de pedagiamento, de concessões, como bem lembrou agora o Rodrigo. Nós temos que encontrar uma saída, porque nós não podemos permitir que o custo de transporte aumente quase 50%. Como aconteceu, saiu, para dar uma noção assim para as pessoas, ela sai de 7 centavos de real, isso é estudo da Fiesc, para 13 centavos de real. Pode parecer pouco, pode parecer pouco, mas é muito. É muito. Tanto é que nós discutimos agora a crise do leite, mas dentro da crise do leite tem um custo importantíssimo, que é o custo de logística para transportar o leite aqui no oeste de Santa Catarina, que nós também já começamos a olhar isso de uma maneira um pouco mais holística, um pouco maior do que só olhar o problema míope. Então, é uma questão que nós vamos ter que olhar. A questão do pacto federativo, viu, Fabiá, para encerrar essa colocação, eu não acredito que isso vá acontecer em pouco tempo e se é que vai acontecer. O debate é amplo, né, colegas? Como o Rodrigo tem um ponto de vista muito claro e com uma base muito bem acertada, como tu também, e a gente vai... Mas é importante levantar esse assunto, né? Até porque isso reflete no nosso dia a dia, de todos os catarinenses, a questão das BRs e outros, saúde, educação, enfim, né? Nosso primeiro bloco do Edição Oeste termina por aqui. Voltamos em seguida para o segundo bloco. Fique conosco. Estamos de volta para o segundo bloco do Edição Oeste da semana, que conta com a participação brilhante dos colegas Rodrigo Cardoso e Fabiano Ramo. Pois muito bem, já vai virar lei em seguida. Depois de uma manifestação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em uma ação direta de inconstitucionalidade, a Assembleia Legislativa aprovou, rapidamente, em tempo recorde, inclusive, uma lei que cria a transferência especial voluntária, o TEV. O projeto começou a tramitar na terça-feira e chegou já ao final dessa semana e se encerra aprovado pelo Legislativo catarinense, adequado dentro da lei, conforme os parâmetros definidos pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Contas, pela Procuradoria do Governo do Estado. E, resumindo, vai atender as prefeituras, os repassos que os prefeitos precisam do imposto que é gerado também nos municípios, para fazer as obras e atender as demandas do cidadão. Vamos lá, Rodrigo, como que tu enxerga o TEV, a participação do governo e também da Assembleia Legislativa nesse processo, que é um clamor dos prefeitos da sociedade lá da ponta dos municípios. Primeiramente, Fabián e Fabiano Rambo, é louvar a sinergia entre Executivo e Legislativo. Afinal de contas, é um projeto importantíssimo. Tem uma série de projetos e de iniciativas que foram feitas, pactuadas nos municípios e que estavam aguardando por essa liberação de recursos para serem levadas a cabo e isso estava travando muita coisa nas cidades catarinenses. Então, a Assembleia, sensível a essa situação dos prefeitos municipais que fizeram projetos, tocaram obras, enfim, com esses recursos, a Assembleia agiu rápido, atendeu rapidamente a solicitação do governo do Estado com relação a este projeto. Foi aprovado, inclusive, por unanimidade no parlamento catarinense. Mostra que deputados, seja de oposição ou de situação, entendem quando as pautas não são de oposição ou de situação e sim pautas de Estado, pautas do Estado de Santa Catarina. Portanto, é importantíssima essa sinergia. Dito isso, a principal reclamação, Fabián e Rambo, a principal reclamação era que não havia segurança jurídica nenhuma no modelo anterior e também não havia qualquer prestação de contas. Tinha situações que não precisavam nem prestar conta do que foi recebido e do que foi aplicado. Aí o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça tiveram que intervir e dizer, não, não é assim, vamos precisar de controle, vamos precisar de segurança jurídica. E aí o Executivo agiu rápido, junto com a Assembleia Legislativa, e criou esse sistema de transferência voluntária com dois pilares muito importantes. Exatamente esses pilares. Segurança jurídica e, principalmente, controle e prestação de contas. Um sistema moderno para permitir que o recurso seja rastreado e saiba exatamente para onde ele foi e a transição de contas seja feita de maneira correta. Dito isso, você pode transferir o dinheiro e as obras podem acontecer. Agiram rápido, Executivo e Legislativo, Governo e Assembleia, atendendo a esse clamor das prefeituras. Agora a tendência é que a coisa deslanche. Fabiano, muito bem pontuado pelo Rodrigo, é fundamental que o recurso chegue, mas ele precisa chegar da forma correta, né? Sem dúvida. É uma questão fundamental, sabe que eu gosto mais é dos bastidores da política, né? A parte que é mostrada, né? Também é muito interessante. Mas vamos olhar um pouco o que aconteceu durante a análise das comissões. Ontem de manhã, ontem à tarde, né? Melhor dizer, eu assisti aqui pela TVA, inclusive, a discussão, a reunião conjunta entre as comissões dos municípios, CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e a Comissão de Finanças. Um debate riquíssimo, muito interessante, inclusive. E eu quero pontuar aqui a questão das melhorias que a própria Assembleia propôs ao projeto. Deputado Mauro comentou que semana passada ele disse, até quarta-feira tem que estar votado. E realmente aconteceu. Quarta-feira foi votada a matéria e ela foi aprovada, porque é fundamental, é uma questão importantíssima. Mas um aspecto que trouxe, contribuindo com a questão da legalidade aí, que o Rodrigo pontuou, que foi a contribuição do TCE e do TJ, né? É a questão, por exemplo, se o prefeito licitou uma obra hipoteticamente de um milhão de reais e ele conseguiu fazer com oitocentos, vamos dizer que foi de infraestrutura, infraestrutura. E ele conseguiu fazer com menos dinheiro, ele vai poder pegar aquele valor que sobrou e aplicar numa obra afim. Ele não vai precisar devolver o dinheiro. Então isso tudo também vai fazer com que os municípios sejam mais eficientes, vai fazer com que o município também faça a coisa da maneira mais rápida. E essa transferência voluntária, ela tira uma coisa muito importante, que é a burocracia. A burocracia que é algo que nós temos que combater. Não a burocracia boa, mas a disfunção do sistema burocrático, que é aquela burocracia, aquele papelório todo que emperra e que tira a velocidade das coisas. E isso também foi um aspecto que foi muito debatido ontem durante as comissões, porque na hora do plenário foi uma discussão muito rápida, porque já tinha sido acordado, já tinha sido discutido nas comissões. Até muitas pessoas não entendem como é que a Lesk vota tão rápido, né? Mas é que a situação é, a discussão mesmo acontece dentro das comissões, que são comissões voltadas a fazer esse debate de maneira mais ampla. Mas uma questão importante que o prefeito de Pinhalzinho me disse, que me chamou a atenção, agora não tem desculpa. não tem desculpa, porque vou ser muito bairista aqui com a minha cidade, o nosso município tem seis obras que carecem de aporte de recursos para pagamento e para continuidade. Tem obras que estão acontecendo sem o pagamento do Estado, mas que as empreiteiras estão tocando a obra. E tem obras que estão paradas. E aí o prefeito aqui de Pinhalzinho, o Mário Afonso Sena, disse agora não tem mais desculpa. Está aprovado, pode mandar o dinheiro. E eu estou aguardando. E aí eu acho que com ele vai ter 294 prefeitos. Esse é um novo momento, né? Mas assim, é importante a gente lembrar para finalizar esse aspecto. 56 segundos em plenária, a matéria foi aprovada, o que reflete bem o que os dois colegas colocaram, a sinergia, a celeridade e a necessidade de que esse recurso chegue efetivamente na ponta para atender o cidadão. Mas nessa semana foi divulgado um ranking em que Santa Catarina aparece como o Estado mais seguro do Brasil e duas cidades catarinenses estão entre as dez mais consideradas mais seguras do Brasil. Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, aparece no primeiro lugar do Brasil como a cidade mais segura do país e Brusque, no Vale do Itajaí, como a sexta entre as dez mais seguras do país. Rodrigo Cardoso, aqui você atribui esse desempenho na área de segurança em Santa Catarina, o que não quer dizer que não precisemos melhorar e continuar focados na questão de segurança, né? É, esse ranking, Fabián, ele leva em conta a taxa de homicídios por semi-habitantes, mortes violentas, né, por semi-habitantes. E Jaraguá do Sul é a primeira do ranking nacional, Brusque é a sexta do ranking nacional. Florianópolis é a mais segura entre as capitais, e o Estado de Santa Catarina é o mais seguro entre os Estados. É claro que aqui há uma série de indicadores positivos, indicadores que levam em consideração atitudes preventivas, atuação firme da Polícia Militar de Santa Catarina, atuação firme da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, na elucidação de crimes, a taxa de elucidação de crimes de Santa Catarina é acima da média nacional, é uma das melhores do Brasil. Então, tudo isso ajuda a que a gente tenha um ambiente seguro, presença ostensiva das forças de segurança, políticas públicas bem desenvolvidas. É claro, é claro que temos os nossos calos. Para mim, o principal deles é o feminicídio, a violência doméstica, o principal deles, esse crime abjeto chamado feminicídio. Ainda é uma situação que, infelizmente, os números crescem, lá na contramão dos homicídios, de uma maneira geral, que decrescem. Mas é inegável que Santa Catarina, como de resto a capital, Florianópolis, e essas duas cidades que a gente mencionou, Jaraguá do Sul e Brusque, fazem, por merecer, sim, estarem nessas condições, neste ranking que analisa a taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Fabiano Rambo, realmente o feminicídio ainda nos envergonha, é abjeto, realmente um crime que deve ser rejaçado e combatido, também com conscientização. Então, as considerações gerais sobre esse ranking em Santa Catarina, Jaraguá, Brusque, Florianópolis, como bem colocou o Rodrigo, a capital mais segura do país. Sabe que é verdade, colegas, Santa Catarina não só é segura, como nós temos sensação de segurança. E você pode ir para vários lugares aqui pelo Estado e que você não se sente inseguro, você não se sente vigiado ou com alguém, ou com aquela sensação que algo ruim vai te acontecer. Isso é uma questão que nós, que moramos aqui, muitas vezes nós não damos muita atenção. Mas Santa Catarina realmente tem esse status diferenciado pela sua economia, pelas políticas públicas, bem lembrado, viu, Rodrigo, as políticas públicas, porque segurança não é só, não se faz só com policial, não se faz só com presídio, se faz com um conjunto de ações que transformam a sociedade e naquele lugar, num lugar seguro. Então, é esse conjunto de políticas públicas que vão fazer com que o lugar seja ou não seguro. Mas nós temos uma barreira cultural que precisa ser superada e tu fosses muito feliz. Feminicídio é uma questão cultural, a agressão contra a mulher é uma questão cultural e infelizmente... E outro que eu quero apontar aqui é violência contra criança e adolescente, o abuso sexual contra crianças e adolescentes, que infelizmente isso também é um crime abominável que tem muito em Santa Catarina. E o catarinense abomina e precisa agir também com a mesma indignação que abomina essa questão. Então, nós precisamos agora é dar um foco, dar um gás nesses dois aspectos, muito bem verdade, comemorar que Santa Catarina é um estado que não possui facções criminosas que atuam e que transformam o espaço num ambiente de guerra. Santa Catarina tem essa realidade, que bom, e que continue dessa forma, que é uma realidade muito diferente do Rio Grande do Sul, ou diferente do Rio de Janeiro, ou mesmo de São Paulo. Então, são questões que nós precisamos olhar e aí também agir com a consciência, com políticas públicas, com o policiamento, obviamente. Está aí uma discussão que há um tempo vem sendo cobrada, que é o chamado dos policiais e agentes que já foram aprovados em concurso público, o governo vem sendo pressionado também nesse tema. Então, é um conjunto de ações. Mas Santa Catarina, eu não troco por lugar nenhum nesse país. Com todo respeito aos outros, mas Santa Catarina é a santa e bela Catarina. O Rando tocou num ponto extremamente importante, Fabián, que é bom a gente analisar. Claro, a segurança pública não está relacionada apenas com o poderio militar, da polícia militar, com a atuação da polícia judiciária, da polícia civil, mas também está em bons indicadores da educação, está também em bons indicadores sociais, em um desemprego mais baixo do que a média nacional, em uma informalidade menor do que a média nacional, em uma população ocupada em nível superior à população ocupada em nível nacional, indicadores econômicos sociais que se refletem, sim, em um ambiente mais seguro, em um ambiente menos violento, vamos dizer assim. Temos as outras mazelas? Temos, infelizmente, acabamos de estar algumas aqui, existem outras. Mas temos uma série de indicadores socioeconômicos que nos permitem trazer esse ambiente, que o Rando foi muito feliz quando ele fala em sensação de segurança. Isso é fundamental, isso é fundamental. Eu vou destacar aqui um exemplo, né? Recentemente estive em São Paulo e em São Paulo eu observei as pessoas andando na rua e eu percebi que praticamente ninguém usava o celular na rua. Ninguém usava, ninguém manuseava o telefone celular na rua, no centro de São Paulo, vamos colocar assim. E aqui, você anda no centro de Florianópolis, numa rua movimentadíssima como a Felipe Schmidt, você vê uma penca de pessoas andando com o celular aqui e tal. Isso é a sensação de segurança. Isso é você andar com o seu celular na mão, tendo a certeza de que dificilmente que ela passar a mão nele e levar. Pra citar aqui um exemplo, um exemplo bastante pequeno até, vamos colocar dessa maneira. Isso é a sensação de segurança. E claro, os indicadores sociais, educacionais, culturais, fazem toda a diferença também pra que Santa Catarina tenha, assim, um ambiente menos violento, vamos colocar assim, do que a média nacional e do que outros estados do país. Perfeito. Tem um minuto pra cada um dos dois finalizar essa questão. E me parece que os dois temas que foram tratados anteriormente guardam relação direta, né? Com a questão de rodovias que gera desenvolvimento, o governo projeta a geração de até 20 mil empregos com esse pacote de obras, além do desenvolvimento, diminuição de custos, produtos mais baratos. E a transferência de recursos para os municípios, que muitos já têm instituídos as suas guardas municipais, que também são corporações que ajudam nesse dia a dia a sensação de segurança e a segurança efetivamente. Rambo, um minuto para as considerações finais sobre o tema. Só pra ilustrar, já que estamos falando tudo isso, aconteceu nesta semana o julgamento do autor do ataque à escola em Saudades aqui em Pinhalzinho. Vizinho do município de Saudades, como os colegas sabem, foi alvo daquele crime horrendo que depois acabou acontecendo em Blumenau também. E nós já imaginávamos que isso aconteceria em Santa Catarina. E aí eu vou relacionar uma coisa com a outra. A gente tem que fazer uma junção de esforços em várias frentes. Emprego, renda, educação, conscientização, ação do Estado presente. Então é esse conjunto todo de coisas que vai fazer com que a sociedade forme cidadãos melhores, pra que ele venha a ser menos propenso a ter uma vida violenta e fazer a sociedade mais violenta. Só pra arrematar, Fabiá, sobre esse tema da violência ainda, uma coisa que nós precisamos também ficar muito de olho e atuar de maneira muito incisiva e muito firme é com relação aos crimes de ódio, né? A gente tem visto os episódios saltando cada vez mais aos olhos, crimes de ódio, apologias a ideologias nazistas. Essa situação tem que parar, né? Isso tem que acabar, isso tem que ter um trabalho de inteligência muito firme, não só no meio da sociedade como um todo, mas principalmente no meio virtual, onde muitos desses crimes de ódio acontecem e são estimulados e são organizados. Portanto, é preciso atacar isso também. Além do feminicídio, além da violência sexual contra crianças, abusos, enfim, que são nossas mazelas na segurança pública, é preciso ficar muito de olho, muito atento a esses crimes de ódio. Assine embaixo. E nós vamos mais uma vez para um rápido intervalo, terminando aqui o segundo bloco. Voltamos em seguida com o Edição Extra dessa semana. Fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Edição Extra dessa semana, que tem a participação brilhante, como sempre, dos colegas Rodrigo Cardoso, da Band TV, e Fabiano Rambo, de Pinhalzinho e também da Jovem Pan. Muito bem, nessa semana também tivemos a evolução, o avanço, nas comissões da Assembleia Legislativa, de um projeto que libera nos pedágios do Estado veículos de prefeituras que estejam a serviço do poder público, no final das contas, do cidadão. Rodrigo Cardoso, é um tema que sempre gera alguma controvérsia e tal. Qual a tua avaliação? Está correta essa abordagem da Assembleia? É esse o caminho? Olha, é uma iniciativa interessante. São veículos que prestam serviços públicos. Portanto, seria interessante que esses veículos fossem isentos no pagamento das taxas de pedágio. A minha questão é se isso não precisaria ser factuado com a NTT, com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, com o governo federal. Afinal de contas, a gente só tem pedágios em Santa Catarina, nas rodovias federais. Portanto, me parece que essa questão deveria ser legislada pelo Congresso Nacional e não pela Assembleia Legislativa. Mas, no mérito, a iniciativa é extremamente importante. Concordo que é meritório, talvez, aquela história de combinar com os russos, cada um na sua esfera, mas é perfeito. Rambo, qual a tua avaliação sobre essa iniciativa? Interessante e importante da Assembleia, não é? É interessante, mas eu nunca tinha observado por esse aspecto, viu, Rodrigo? Tem toda razão. Porque, como a concessão é do governo federal, isso deveria ser negociado pelo governo federal. E, sem contar uma outra questão, que isso vai abrir precedentes para outros estados, se é que os outros estados já não têm leis semelhantes. Então, por que não uma lei nacional? É como pegar de um bolso e colocar no outro. Eu, inclusive, achava, e estava uma ignorância minha, que quando havia essa concessão, veículos públicos já deveriam vir com esta prerrogativa de não pagar o pedágio. Porque, afinal de contas, esse carro está a serviço da comunidade, está a serviço do morador do município, está a serviço do Estado. Então, acho que uma lei federal, e Santa Catarina pode ser pioneiro nesse estímulo, para que os deputados federais assim o façam, que seja para todo o Brasil uma lei nesse sentido, quando forem rodovias federais e, sim, estaduais, aí, sim, os deputados também fazerem leis nesse sentido. E eu vejo com bons olhos isso. Porque, afinal de contas, está sendo prestado um serviço para o cidadão. E a concessão é pública. A concessão é o Estado concedendo a iniciativa privada com um único objetivo, a conservação daquela via e a segurança da via e do usuário da via. Então, por isso que eu vejo que é como pegar de um bolso e colocar no outro. Me preocupa também o aspecto, viu, Fabián e Rambo, que é o seguinte, né? A segurança jurídica. Afinal de contas, essas empresas que administram concessões de rodovias federais em Santa Catarina e em outros estados brasileiros, assinaram um contrato de concessão. Um contrato que prevê uma série de normas, uma série de controles, uma série de regras, para que ela possa, então, fazer os aportes financeiros necessários para fazer as obras e a manutenção da rodovia. Aí você vai no meio do jogo e troca o pneu com o carro andando. Aí é uma situação que joga contra a segurança jurídica para uma empresa. Poxa, eu assinei um contrato lá em 2008 para dirigir, administrar a BR-101 Norte, vamos supor. E no meio do jogo, agora eu preciso isentar de pagamento viaturas, carros oficiais. Isso estava no contrato de concessão quando eu assinei? Pode ser que sim, pode ser que não. Portanto, é preciso deixar essas regras muito bem claras para que haja segurança jurídica quando forem feitas novas concessões. Porque senão isso vai complicar. Porque você muda as regras do jogo o tempo inteiro, as empresas vão se desestimular a tentar entrar em concessões de rodovias, portos, aeroportos, vale para tudo que o poder público queira conceder para o setor privado. O setor privado quer sim participar do jogo político e do jogo econômico, mas ele precisa de regras muito claras. não só do que ele tem que fazer, mas também de onde ele vai retirar a fonte de financiamento para isso. Eu volto a dizer, no mérito, a proposta é extremamente importante, mas ela precisa levar em conta esses detalhes. Perfeito, é exatamente isso. Também estamos abordando aqui no Edição West dessa semana alguns dos principais temas que dominaram a pauta. Agora os deputados abordam e atuam em todas as frentes, segurança, educação, saúde, turismo, que guarda relação direta com a infraestrutura, com repasse de recursos, com segurança. E um dos temas que dominou também a pauta foi a semana de combate escolar à violência institucional contra a criança e o adolescente e também o novo ensino médio. Fabiano Rambo, sua consideração sobre esse contexto? Bom, são duas agendas bem importantes. Vou começar pelo novo ensino médio. Sabe que o ensino médio é um fator que a sociedade precisa olhar com mais carinho. Nós olhamos agora recentemente como política pública para o ensino superior. Falamos aqui do programa Universidade Gratuita, que é uma política pública muito importante, tirando todos os debates, todos aqueles embates que aconteceram entre as representantes das instituições, aquela coisa toda. Mas nós precisamos olhar para as 1.058 escolas, das quais muitas delas, eu não sei o número exato, que têm o ensino médio. E o currículo do ensino médio é muito importante, porque ele vai preparar efetivamente esse jovem, esse adolescente, para o ensino superior, para uma carreira técnica ou para outras funções. E o número de aulas previstas pela antiga, ou pela legislação, ela colocava uma quantidade de horas para projetos específicos e reduzia de matemática, de português e outras coisas. E eu vou confessar para os colegas, que também como atuante no ensino superior, eu vejo que os estudantes têm capacidade escrita pior e capacidade de raciocínio lógico-matemático pior. E eu estou há quase 15 anos nesse universo e venho percebido e venho percebendo isso ano a ano, independente da condição social. Então, ver o novo ensino médio ou ver esse novo ensino médio é uma preocupação importante. Precisa ser revisto isso. Quem sabe voltar aquela política e isso já o governo vem olhando para a formação técnica do ensino médio, independente da área que for ofertada, mas dá essa condição também, independente do que for escolhido. E na questão da violência institucional, nós precisamos combater bullying, precisamos combater o racismo, precisamos combater todo e qualquer tipo de discriminação no ambiente escolar, porque isso é uma questão que gera um impacto e, quem sabe, uma atitude violenta. Então, a gente tem esses dois aspectos para olhar, os dois assuntos, apesar de parecerem diferentes, mas tem tudo a ver com a formação. Para que serve a escola? Para tornar a pessoa melhor, para formar alguém melhor para a vida, para a sociedade, para ser uma pessoa efetivamente o cidadão de bem. Rodrigo Cardoso, os dois temas guardam relação direta, sem dúvida, né? Sem dúvida. Com certeza, o governo federal, são dois temas que são afeitos ao governo federal, é a União quem tem que legislar sobre isso, sobre o novo ensino médio e também sobre essa questão de violência institucional. Eu tenho uma outra opinião, daqui a pouco falo sobre isso, para começar pelo ensino médio também. O governo federal já sinalizou que vai alterar os pontos desta reforma do ensino médio. O governo federal atual aposta no ensino médio integral, que é uma boa iniciativa, quanto mais tempo o estudante ficar na escola, melhor, e vai aumentar também, já prevê aumentar o tempo de disciplinas obrigatórias, como português e matemática, ou seja, há algumas críticas à reforma do ensino médio, ao novo ensino médio, como ele vinha sendo implantado, e agora o governo federal, o Ministério da Educação, fez uma consulta pública e vai agora reunir os secretários estaduais de educação, os conselhos estaduais de educação, o Conselho Nacional, para divulgar, para trabalhar e analisar esses resultados da consulta pública e propor, então, alterações nessa reforma do ensino médio para torná-lo, de fato, um ensino médio que prepare o estudante, que prepare o aluno para a carreira que ele quer seguir, para a atividade que ele quiser seguir, ensino superior, técnico, profissionalizante, enfim, que ele seja um ensino não apenas voltado para vestibular, que é importante, mas também voltado para a formação do estudante. Com relação a essa semana de combate à violência institucional, me parece, olha, vou dizer para vocês, me parece um projeto meio sem sentido, sabe, porque a LDB, que é a Lei de Diretrizes da Educação, ela, e o Plano Nacional de Educação também, são muito claros, o ensino deve ser plural, o ensino deve ser plural, deve abordar todos os aspectos de um determinado assunto. Então, quando você trabalha e chama de violência institucional, primeiro, eu acho um termo muito vago, ele se refere a quê, especificamente? A uma determinada ideologia? A uma determinada prática? A uma determinada situação? Qual é a opinião do professorado sobre o assunto? Os professores, que são eles que ensinam, o professor não vai se sentir coagido, de uma certa maneira, a não falar sobre determinados assuntos com medo de que isso seja propaganda ideológica? Portanto, me parece uma legislação que eu não vejo muito sentido nela, não. Se for para atuação dentro disso que o Rando disse, assina embaixo, assina embaixo. Só que aí eu não preciso de uma semana dedicada a isso, mas se for para uma questão meramente ideológica, aí é completamente desnecessário mesmo. Deixa eu pegar um ponto aqui, viu, Rodrigo? Gostei muito de um aspecto que eu também acabei me passando. Quando você fala dessas semanas de prevenção, de discussão, aquela coisa toda, sabe que uma crítica que os professores têm feito, que quando se diz assim, ah, o que os professores pensam? Como é que você vai ensinar português, matemática, ou outros assuntos de formação densa, reduzindo a carga horária? que quando você cria momentos, você vai tirar a carga horária de algum lugar. Você vai ter que abrir espaço na agenda estudantil para falar e discutir desses temas. Então, nós temos que até cuidar para não sobrecarregar o currículo escolar com datas, com semanas, que podem, inclusive, prejudicar a formação. A formação que aí está, no caso, nós temos no ensino infantil a nova BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. Nós temos aí, como tu falou, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nós temos uma série de prerrogativas que já são leis e que são boas leis, inclusive, não são leis ruins. Nenhuma lei aqui prevê coisa ruim. Só que, entretanto, a gente tem que ter um certo cuidado e encher de penduricalho, vou usar uma expressão assim bem simplista, que pode, inclusive, prejudicar a formação. Claro que discutir essa violência institucional, que é essa questão toda de violências que decunham mais psicológico, vamos assim dizer, é uma necessidade, é uma questão que precisa ser combatida. Mas temos que ter um pouquinho de cuidado com também essas proposições e a clareza, principalmente, do que se quer com isso. Muito bem, senhores. Outro tema que foi bastante recorrente durante a semana foi a questão do turismo. Santa Catarina é conhecida e reconhecida, inclusive, internacionalmente pelas suas atrativas e belezas naturais. Rodrigo Cardoso, tudo o que tratamos antes guarda relação, embora não aparente, mas direta com o incremento do turismo em Santa Catarina. Segurança, melhor infraestrutura, questão da educação. Com certeza, todos esses indicadores, Fabián, eles se manifestam quando o Estado se vende no exterior, quando o Estado se vende, não só no exterior, mas quando se vende também para as demais unidades do Brasil, do tipo, venham para Santa Catarina, venham aproveitar do turismo aqui. Aqui temos um turismo de qualidade, seja no litoral, seja no interior do Estado, temos vários atrativos turísticos de tipos diferentes, de variados tipos, aliados a isso, um excelente receptivo, uma rede hoteleira cada vez mais instrumentalizada, cada vez mais profissional, cada vez mais estruturada para receber bem esse turista, o comércio, e aí bares, restaurantes, enfim, cada vez mais cientes de que o turista não vem para incomodar, ele vem para agregar, ele vem para usufruir dos equipamentos que temos à disposição desse turista e é preciso que ele seja muito bem tratado, porque ele deixa divisas em Santa Catarina e fala sobre o Estado de Santa Catarina para outros colegas seus instigando-os a vir à Santa Catarina, portanto, indicadores como segurança, educação, saúde, tudo isso reverbera-se no turismo, porque o pessoal vai achar que é muito mais interessante, você tem belezas naturais e tem toda uma situação de segurança, de bom atrativo, de bom recepção, de hospitalidade, o cidadão vai vir sim para Santa Catarina, sem dúvida nenhuma, portanto, são indicadores que fazem toda a diferença na atividade turística. Fabiano Rambo, o Oeste tem vários atrativos também, não tem praia, mas tem vários atrativos e a questão infraestrutural atrapalha um pouquinho, não tenho dúvida. Aí eu gostaria que eu pincelasse essa questão da infraestrutura relacionada com o turismo, principalmente na realidade que vocês vivem no dia a dia do nosso querido Oeste. Bom, o turismo no Oeste está começando agora, aqui na nossa região o turismo não era uma atividade que era nem cogitada no Oeste catarinense. Nosso negócio era o setor metalmecânico, era o setor agroindustrial, era o setor madeireiro, era o setor produtivo e não o setor de serviços. Mas, em uns anos para cá, nós começamos a olhar os nossos potenciais para o turismo rural, para levar as pessoas de volta ao campo, para viverem essas experiências que muitas pessoas deixaram de viver. E aí começou a crescer o turismo de balneários, o turismo de cachoeiras, o turismo de rios, enfim, esse turismo começou a se desenvolver aqui no Estado. e a gente sabe que o grande gargalo, Fabián, exatamente esse é a infraestrutura. Eu vou citar um exemplo muito simples. Sabe que, chamam aqui de mini cataratas, que é o salto saudades que fica no município de Quilombo. É um salto muito bonito, salto do rio Chapecó e muito bonito, um lugar maravilhoso. A prefeitura fez uma estrutura agora recente, nova, só que para chegar lá você pena, porque não tem asfalto até lá. Então deixa... Exato, as pessoas não conseguem ou se sentem desestimuladas de chegar até lá, porque tem muitos quilômetros de estrada de chão, de poeira, e aí deixam de ir. Esse é um exemplo. Então a infraestrutura também é muito importante e necessária para que o turismo se desenvolva para que aconteça. O litoral catarinense é muito bem desenvolvido, porque tem uma estrutura, porque já tem uma cultura de turismo também muito forte e por isso Santa Catarina tem hoje 12, quase 13% do PIB que vem do turismo. Então é muito forte esse segmento dentro do Estado de Santa Catarina. E agora o Oeste começa também a olhar para esse mundo do turismo, mas ainda a infraestrutura é o gargalo. Tem toda razão, viu, Fabiano? Rodrigo Cardoso, um minuto para as suas considerações finais desse Edição Extra. Olha, debatemos assuntos extremamente importantes aqui, falamos aí sobre educação, turismo, segurança, infraestrutura, gestão pública, temas que, claro, sempre reverberam e muito no parlamento catarinense. É a Casa do Povo de Santa Catarina, é aqui na Assembleia Legislativa que os assuntos são debatidos, que as leis são formuladas, que o trabalho de fiscalização do Poder Executivo é feito e a Assembleia não se furta, ela não se furta a fazer o bom debate, a Assembleia não foge da sua missão de legislar em favor dos catarinenses e esses temas todos passam pela atividade inequívoca dos parlamentares de Santa Catarina em atuação, claro, conjunta com o Poder Executivo pelo bem da sociedade. Portanto, a gente sempre fica muito contente quando vê o trabalho dos deputados e deputadas estaduais catarinenses no parlamento porque sabe que esse trabalho se reflete na ponta em benefício para a sociedade. Fabiano Rambo. Vou agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com os colegas, contigo, viu, Fabián, Rodrigo, a todos que nos acompanharam aqui na TV dos Catarinenses, a TV AL e estamos à disposição, sempre que chamados estaremos aqui em pé e à ordem. Valeu, gente. Quando a gente tem a companhia de dois brilhantes jornalistas, apresentadores, radialistas e comentaristas como o Rodrigo e o Fabiano, o programa se desenvolve dessa maneira que vocês acompanharam e de forma, passa muito rápido. Agradecer demais a participação de vocês dois e que você possa acompanhar cada vez mais a TV AL com sua boa programação. Até a próxima edição do Edição Extra. do Edição Extra. Legenda por Sônia Ruberti